Correr, saltar, arremessar, ser o mais rápido ou melhor, nunca foi tarefa fácil. Treinar meio fundo não é uma tarefa muito fácil, porque exige bastante resistência e também velocidade. Então tu tem que saber mesclar bem essas duas fontes de energia. Formada em outubro de 2017, a equipe de atletismo da UFSM pode estar até na sua fase de implantação. Mas traz no comando a experiência de uma atleta de seleção brasileira que trocou a canoagem pela docência. Foi um processo maturado aos poucos. No primeiro momento, quando eu pensei em deixar de ser atleta, é um movimento de sensibilidade. O cara fica um pouco sentido, sentir que tu está deixando uma paixão, que tu tinha um objetivo. O objetivo de estar em uma olimpíada, o objetivo de estar representando o Brasil. E aos poucos, a área da educação física veio me passando, conseguindo ter o sentimento de amor que eu tenho pela canoagem. Consegui encontrar dentro da educação física, em especial na área de biomecânica. O empenho e a dedicação resultaram na conquista de diversos campeonatos. E é por isso que o Centro de Educação Física e de Esporto aqui da UFSM coleciona muitos troféus. E tudo isso em um pouco mais de um ano. A equipe conta com mais de 70 atletas, estudantes e também militares, que através de uma parceria da UFSM com o Exército, ajudam a compor o grupo em 12 modalidades. Os treinamentos contam com a ajuda mútua entre estudantes e professores. O trabalho gratificante é muito bom estar aqui com o pessoal. A gente tem alunos, atletas muito dedicados. A gente consegue reunir grande parte da população, tanto externa à UFSM, quanto propriamente dos alunos. Acaba sendo um trabalho muito legal, é muito interessante estar trabalhando com todo esse pessoal. Em 2018, as principais conquistas do atletismo da UFSM foram campeã geral por equipe dos Jogos Universitários, vice-campeão por equipe do Campeonato Estadual Adulto, campeã geral masculino e feminino da Copa Unicinos 2018. Com os grandes resultados e resgatando novamente o prestígio ao esporte universitário da UFSM, a equipe já está afiliada à Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul e à Confederação Brasileira de Atletismo. Recentemente, também foi convidada para participar dos Jogos Sul-Americanos. Cara, é uma experiência muito boa. Quando eu entrei na graduação, não tinha essa oportunidade e o atletismo foi algo que eu sempre gostei. Então, agora, com a implementação da equipe e tudo mais, está sendo bem prazeroso para mim poder participar e ajudar a UFSM a conquistar títulos. E para fechar 2018 com chave de ouro, o Ministério dos Esportes liberou um orçamento de 8 milhões para a construção de uma nova pista olímpica de atletismo aqui no UFSM. A obra terá 400 metros de percurso conforme os padrões da Associação Internacional de Federações de Atletismo. A obra deve ser entregue no ano que vem com a expectativa de aprimorar ainda mais o alto rendimento dos atletas aqui de Santa Maria.